Fala galera, beleza? BR Gameplay, de volta com a série do Need for Speed Payback, onde está o próximo localização do novo carro abandonado Ford F-150 Raptor, feita Jones. Vou mostrar aqui para vocês a localização dele, ele está, afastar aqui um pouco, ele está mais ou menos aqui ó, vai ter um muro aqui, é o melhor caminho para vocês irem lá, é vindo por essa rua aqui, vocês saltam e caiam aqui em cima do morro, disponível por 151 horas e 52 minutos, o lugar mais rápido é esse posto aqui, então vamos lá. Aqui ó, peça a rampa aqui, dá o nitro, sai aqui ó, ó. Certinho no lugar, aqui ó, Ford F-150, aí é aquele esquema tradicional né, dá um R-1 e dá fuga. 3km e 34? Não é tão longe assim né, vamos levar lá para o R-1 e esse carro que está como Off-Road nível 202. , agora, F-150, que está ao redondo do Silver Canyon. Ah? O que é isso? O mapa enganou ali Nossa Acabei pegando o caminho errado mas beleza Eu estou tentando... O controle vai apenas fazer contato com o seu carro Nós estamos indo para o nosso botão Isso é tudo Vamos! Contato com o controle Está retirando, né? Está sacanado comigo? Olha aí Isso é isso É isso É isso É isso É isso É isso Não Não A CIDADE NO BRASIL Bom, tudo o que eu queria é um pouquinho mais de nítido Vocês são muito chatos, mano A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera Se gostaram desse vídeo deixa o like, inscreva no canal Clica no sino para receber os próximos vídeos Compartilha, divulga Assim que tiver o próximo carro abandonado troco pra vocês no canal. É isso aí, valeu!